Salve aí galera, caras, eu estou aqui com Empire of the Antins e caras, esse jogo aqui é um jogo que eu tava muito querendo testar, muito querendo conhecer, tá? A produtora me mandou esse jogo, agradeço a eles aí, tá? Uma grande oportunidade, eu queria bem testar esse jogo, por quê? Porque ele é diferente, eu sempre falo aqui no meu canal que eu gosto de propostas diferentes, cara. O jogo sempre foi sobre fantasias, sobre coisas que te levam pra outro, sabe? Pra outro sentimento. E hoje em dia a indústria tá muito focada sempre em jogo de tiro, terceira pessoa, e ver um jogo de... O Império das Formigas é algo que me deixou bem empolgado, tá? Vamos conhecer, né galera? Depois eu vou fazer um videozinho aí também pra... Na verdade eu vou fazer um vídeo de review e também vamos conhecer aqui, agora eu vou botar alguns gameplays aí no YouTube pra vocês verem, tá? Vou aumentar aqui. Agora graficamente é um negócio absurdo, viu cara? A formiguinha acordou ali, né velho? A formiga dorme, mano? Eu não sabia que formiga dormia não, cara. Porra, conhecimento, hein? Eu jurava que formiga não dormia, mano. O áudio... O áudio é muito top, viu irmãos? Caralho, a formiga dorme, velho. Mano, é absurdo o gráfico, viu, velho? Parado de inimigos, cara. Caramba, tipo assim, viagem do que eu vou falar. Elas realmente trabalham em conjunto, né, velho? Formiga, ele é assim mesmo. Ele é um exército que trabalha ali em prol da sua colmeia, né, cara? Sua colmeia, não, da sua, como é que eu posso dizer, do seu exército, né? A lei já escondeu, não foi? A lei já escondeu. A lei já escondeu. Tudo em música é bomboleta, cara. Primeira caçada. Caramba, o gráfico é monstruoso, viu, cara? Que da hora, mano. Olha só, tipo assim. Vamos pegar aquela borboleta ali, né, cara? Peraí, galera. Peraí, já gostei do jogo, velho. Só por ser diferente, já gostei demais. Onde fica aqui os modos de jogo? Os modos de jogo, não. Modos de... O áudio é muito bom também, tá? Bom, eu não sei onde é que fica aqui o controle de gráficos, né? Modos de jogo, não. Mas depois nós vemos isso. Tá rodando muito bem, mano. Ó, eu acho que tá 120 FPS aqui, viu, cara? Tá muito rápido a tela. Segura o triângulo para pular. Ok. Você pode mudar a sua orientação com L. É possível cancelar o pulo segurando L2. Ah, aqui eu miro, mano, ó. Você aperte o triângulo. Ui! Ah, tô tipo no stealth aqui, galera. Quero todos eles. Ai, meu Deus. Voou, mano. Caralho, foi lá pra baixo da égua, velho. Eu acho que eu tenho que... Eu acho que eu tenho que... Eita, eu não posso cair na água, não, mano. Agora eu vou pegar essa rapariga, velho. Nova entrada, bestiário. Ok. Pulgão, mano. Onde é que tá o pulgão aqui? Ai, 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 ai. Tem como pegar essa porra, não, velho. Tunga. 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 Tem como pegar essa porra, não, cara. Eu acho que é isso. A gente tem que seguir aqui, ó. Que lugar é esse? Cara, o gráfico é muito bonito, velho. Na moral, é diferente, cara. Eu gosto de jogo assim, cara. Ah, tem um irmão ali, ó. Nova entrada, bestiário. Uma operária. Oi, brother. Ei, se aproxime. 33 mil. Você parece desorientada. Ok. Então fazer uma caminhada para acordar? Ok. Nossas batedoras encontraram dois objetos desconhecidos que precisam ser investigados. Vamos pegar os objetos conhecidos. Ok. Você pode definir a distância da câmera e apertar. Ah, pô. Aí, ó. Bate a molécula de odor para começar a inspecionar o objeto. Bom, encontre as moléculas de odor. Tem! Ah, a bolinha, ela corre mais, pô. É uma bola, né, mano? Como é que eu faço, pô, pô? Acho que a molécula de odor está ali, ó. Tchum! Ah, pô! Ah, a molécula de odor é uma pêra, cara. Eu só não sei o que que faz, cara. Vá até a molécula de odor para começar a inspecionar o objeto. Tô aqui nela. E aí? Ah, tá, pô. Tem que arrujear. Ah, aqui, ó. Tem que pegar esses bagulhinhos, ó. Criativo, cara. Pelo menos não é apertando R3 e... E... Fazendo igual... Todos os jogos fazem, né? Ó lá, nova ventana. Decoração de leitura. Pêra, comida, recurso. O que é isso? Ah, pêra. Tem uma comida. Eu vou ter que pegar as operadoras para pegar essa comida. Vai vendo, mano. Tô... Tô... Se inscreva. Eita, quando você corre, pô, se você tiver grudado, se você correr, você perde o equilíbrio, ó. Eita, tem um bichão aqui, será que ele não vai... Olha o áudio. Cadê? Ah, tá. Recurso. Esfera gigante. É uma bola, mano. Vamos relatar lá para o nosso brother, né? Bom trabalho, mas algumas irmãs ainda estão desaparecidas. Você pode descobrir onde estão e avaliar a situação para mim. Nossas irmãs não devem estar longe. Vou encontrá-las. Eu tenho que encontrar essas irmãs para poder pegar esses recursos que eu acabei de ver agora. Que é a pera pôde. E a bola. Ô, cara, na moral, eu estou gostando, viu, velho? Era disso que eu precisava, meus irmãos. Feromônios? Da memória. Dos cupins. Enquanto procurávamos comida, encontramos cupins. Foi aí que começou uma grande batalha. Vai ter batalhas, hein? Pongo rabando, pongo. Ver cupins estão de perto. De belcã foi surpresa. Uma surpresa preocupante. Taquei, nova coleção. Cupins. O que seriam os cupins? Os cupins são os nossos irmãos. Temos que relatar a nossa brother ali, né? Que é a... Temos comida. A maioria das nossas irmãs está segura e defendendo o nosso território. Tudo isso no primeiro dia despertado do inverno. São bons sinais. Hora de voltar para o Bel... Bel Ocã. Imediatamente. Vamos para a nossa casa. Nossa casa é ali, irmãos. Vamos lá, né? Olha lá, borboleta, cara. Cara, na moral, eu gostei demais, tá? E vai ter batalha, vai ter inimigos, que são outros insetos, tá ligado? Olha uma joaninha ali, ó. Olha uma joaninha. Ela é irmã ou não? Oi, joaninha. Tudo bem, irmã? Oi. Nossa casa. Nossa casa, irmãos. As irmãs estão chegando, né, cara? Porra, dá hora demais, velho. Despertar. Chupa AAAs. Cara, que gráfico monstruoso, viu, bicho? Vamos jogar na OLED, cara. Porra, cara. Levamos... Levamos uma bada na bunda. Foi mal falar isso, cara. Mas olha lá a bundinha dela. A bundinha dela tem uns cortes, ó. A game by Tower 5. Porra, nosso exército aí, irmãos. Vou deixar esse episódio aqui, tá? E vou fazer mais. Vou gravar mais vídeos. Lembrando, galera, tem combate, tem boss. Tem tudo nesse jogo aqui, mano. Exploração, como vocês viram. Simplesmente incrível, cara. Aqui estamos nós, ó. Uma formiguinha. Cara, que barada massa, mano. Que bagulho insano. Olha pra essa arte desse jogo, velho. Lindo demais. Caralho, mano. Tô abismado. Vou salvar aqui, tá, galera? Obrigado por assistir. Deixa o gostei. Esse vídeo vai ficar aqui no Drake Play. Mas vai ter a review lá no Drake Sphere também. A review completa. Eu vou jogar mais. Vou entender mais. Vou poder falar melhor sobre o jogo. Também vou aproveitar esses vídeos aqui pra poder fazer sessões na minha review, beleza? Jogaço. Começou bem. É isso. O videogame é isso. O videogame é te despertar pra algo que você não está comum, né? A ver. Isso aqui é porra arte pura, mano. Vamos lá. Vamos descobrir mais. Deixa o gostei. E se inscreva, tá?